O dia seguinte da troca de presentes deixou de ser motivo de incomodação. É cada vez mais comum que clientes e lojistas se entendam na hora de substituir o brinquedo que veio quebrado, por exemplo. E o fabricante também pode ser acionado, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Fazer a troca de produtos com defeito requer alguns cuidados, como garantir que o uso tenha sido adequado. Em caso de brinquedos eletrônicos, observar a carga de pilhas e baterias, ou a voltagem da energia, e principalmente guardar a nota fiscal da compra. É a orientação, né? A gente guarda por um bom tempo, porque o brinquedo pode vir dar defeito de alguns períodos depois. Se tiver dentro daquele prazo ainda, a gente vai vir trocar com a nota fiscal, sempre com a nota fiscal, com certeza. Geralmente a loja resolve. É que difícil dar defeito em brinquedos, né? Pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor tem até 30 dias a partir da reclamação para solucionar o problema. Mas a dúvida é se a responsabilidade é do lojista que vendeu o brinquedo ou do fabricante que forneceu o produto com defeito. O gerente dessa loja de brinquedos em um shopping center da capital, diz que eles primeiro trocam o produto para o consumidor e depois se acertam com a indústria. Passando os 30 dias, daí o cliente pode se dirigir ao fornecedor, né? Para fazer a troca. A coordenadora jurídica do PROCON-RS afirma que a responsabilidade de resolver o problema é tanto do lojista quanto do fabricante. É o que se chama de responsabilidade solidária. E se esse conserto não for efetuado nesse prazo, o encaminhamento então é feito tanto contra a loja quanto o fabricante. Nós, enfim, abrimos o processo tanto contra o fabricante como contra a loja, então nós entendemos que eles são solidários. Porque um dos dois tem que resolver, na verdade, o problema para o consumidor, né? Mas nas compras em sites, daí sim, tem o direito do arrependimento, né? Tenho sete dias o prazo do arrependimento. Mesmo se a pessoa não gostou, não tiver vício, tem o prazo de sete dias para troca. E isso não ocorre em questões se ocorrer um vício na loja.